Música Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal Falei pra vocês que eu ia voltar aqui no centro da cidade E voltei Porque eu vou colocar aparelho, gente Já fui no dentista hoje Já fui lá pegar os papéis Pra mim tá fazendo o raio-x Pra depois tá colocando os aparelhos Primeiro dá pra fazer a limpeza Depois colocar o aparelho Eu vou mostrar tudo pra vocês E agora eu tô indo lá fazer o raio-x Eu vou ver se eu consigo gravar pra vocês lá dentro E é isso, eu tô aqui com a minha mãe E a Isa que tá gravando Vai ser minha câmera hoje, hein? Então bora! Pronto, tamo chegando aqui agora No lugar aqui pra me fazer o raio-x Pra depois tá botando a dentista E essas mulheres tá bonita, viu? Dá um salvinho aí, mãe Oi, pessoal! E aí, como é que tá sendo a sensação de ficar de aparelho? Bom, gente, muito dolorido A boca já tá toda cortada Pois é, gente Eu tô com medo de colocar Porque a minha irmã falou que os dentes ficam moles depois, né? Amulece tudo Amulece Mas aí eu vou colocar, né? Mas tem gente que fala Maria, seus dentes são perfeitos Mas a doutora, ela examinou primeiro Falou que eu ia precisar pra alinhar os meus dentes Porque eu ainda tenho uns dentes Tem uns dois, três dentes torta Aí ela vai colocar E eu vou usar E é isso E agora estamos indo Tirar o raio-x Pra onde que precisa ser Colocado Moldado, né? É, e é isso aí Ai, gente Acabamos de sair de lá Só que aí O que que aconteceu? Fala, mãe Chegamos lá A máquina de raio-x Estava quebrada Ai, a gente não pôde fazer o raio-x hoje Ai, a moça falou pra voltar amanhã Ou segunda-feira Ai Então é isso, gente Agora a gente vai na escola da minha irmã Fazer a matrícula Porque ontem não A gente não deu tempo Porque a gente ficou no dentista Praticamente quase a tarde toda Porque a minha mãe e a minha irmã Colocou o aparelho E hoje ia ser eu e a minha irmã A Isa Só que aí acabou nem dando certo A gente vai voltar na dentista Pra explicar pra ela Porque não conseguiu fazer o raio-x Ai a gente vai ver Acabamos de chegar aqui na escolinha Olha ali como fica, gente Minha mãe tá renovando a matrícula dela aqui E é isso Daqui a pouco eu volto aqui com vocês Vamos lá na dentista Pra ver o que vai acontecer Porque tem que ver, né, gente? Porque ele falou pra gente ir lá Acabamos indo E não resolveu nada E é isso Daqui a pouco a gente vai voltar na dentista E também comer alguma coisa Porque a gente ainda não comeu nada Ai, agora parando aqui pra comer, né? Que a gente não tiver comigo nada É, gente E o dentista ficou pra quarta-feira Esse consigo remarcar pra gente ir fazendo Na quarta-feira Aí a gente vai ter que voltar aqui de novo Pra mim tá fazendo, né, mãe? Pra fazer a panorâmica, né? Os documentos, tá? E pra fazer a documentação Dentiro ao raio-x E a máquina tava estragada Agora é só quarta-feira Tá bom que ele remarcou Pra quarta-feira de manhã ainda Vai ser melhor Isso aí E agora a gente vai comer um lanche E partir pra casa, né? Né? Na ida Acabamos de sair dali Da lanchonete Que a gente tava tomando café Agora a gente vai pro ponto de ônibus Que a gente vai de ônibus E é isso, gente Vai dar pra parar na hora, né? Bárbara? Vou parar na casa da minha irmã Chegando lá Eu volto aqui com vocês Ai, gente Tamo aqui no ponto de ônibus Agora eu vou esperar Porque já passam os três ônibus, né, mãe? Ai Esperar o ônibus Quando a gente chegou aqui O ônibus tinha acabado de sair Ai, agora nós estamos esperando aqui pra ir Você tá doido Ai É, de tanto reclamar O ônibus já tá vindo Tá fazendo uma rotatória ali Vem, para aqui, né, mãe? É, esperar Ela vai ficar bonita Vai colocar aparelho Tá ansiosa? Não Fizemos a matrícula dela, gente Ela ficou com uma pirraça Com a minha mãe Falando que queria um ano Só que aí Vai ser presidencial Presencial É isso Já vem o ônibus Graças a Deus É isso aí, né? Milhardinho das colinas Você tá doido Graças a Deus Agora parte pra casa Gente, pensa na pessoa Que fica enjoada Com o ônibus Sou eu Só de ter entrado É isso Bora partir Muito quente aqui dentro Tá muito abacado Gente, voltando aqui agora com vocês A gente pegou o ônibus Foi na casa da minha irmã E de lá a gente veio Pra chácara E tá aqui A gente veio de carro A gente conseguiu um motorista Pra trazer a gente, né, mãe? Dá uma salvinha aí, Zé Oi Olha aí, meu padrasto, gente Pra quem não conhece Tá apresentando aqui de novo No canal Eu tô passando, gente De bulaxi Ai, suco Isso Portava aqui, Zazia na piscina Agora a gente é de lama E tudo de novo Vai ter que lavar E também a gente vai limpar O carro aqui de minha irmã Porque tá chuste também Por dentro, né, mãe? E é isso, pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Deixa bastante like aí Se inscreva no meu canal Ativa o sininho das notificações E é isso, meus amores Infelizmente não deu certo O negócio lá da dentista Mas quarta-feira A gente já remarcou E quarta-feira A gente vai lá Eu vou fazer E eu vou gravar também Pra vocês E é isso, meus amores Um beijo Até o próximo vídeo E é isso, meus amores 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 Obrigado.